No âmago do ocultismo moderno, uma figura se destaca por sua audácia e misticismo, Aleister Crowley. Conhecido como a grande besta, Crowley desafiou convenções e redefiniu os limites do espiritualismo. Vamos explorar um pouco da sua vida e seu legado. Eu sou Nix, a deusa da noite. Hoje vamos falar do autoproclamado, o homem mais perverso do mundo. Venha comigo. Edward Alexander Crowley. Nasceu em 12 de outubro de 1875, em Royal Limington Spa, Inglaterra. Filho de uma família abastada, seus pais eram membros devotos dos irmãos de Plymouth, uma seita cristã rígida. Seu pai, Edward Crowley, era um pregador itinerante, cuja morte precoce marcou profundamente o jovem Aleister. A relação tumultuada com sua mãe, que o apelidou de A Besta, contribuiu para sua rebeldia precoce contra os valores religiosos da família. Crowley frequentou a Universidade de Cambridge, onde se destacou em literatura e línguas. Foi lá que adotou o nome Aleister e começou a explorar o misticismo e o ocultismo, inicialmente por meio da poesia erótica e dos escritos místicos. Sua educação foi um trampolim para suas futuras explorações esotéricas, proporcionando uma base intelectual que ele usaria para desafiar as normas espirituais da época. Após Cambridge, Crowley se uniu à Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade secreta dedicada à magia cerimonial e ao ocultismo. Lá, estudou sob a tutela de figuras influentes como Samuel Little McGregor Matters. No entanto, desentendimentos internos levaram à sua saída da Ordem, catalizando a criação de seu próprio caminho espiritual. Crowley se rodeou de um círculo eclético de amigos e seguidores, incluindo poetas, artistas e ocultistas. Ele influenciou figuras como o escritor W.B. Yeats e o famoso psiquiatra Carl Jung. Sua amizade com o escritor místico Gerald Gardner influenciou o desenvolvimento do moderno movimento Wicca. Crowley também se envolveu em complexas relações pessoais, frequentemente tumultuadas e intensamente passionais, que alimentaram sua reputação de figura transgressora. Crowley foi um prolífico escritor e poeta, com obras que abrangem desde poesia mística, a tratados complexos sobre magia. O Livro da Lei é sua obra mais famosa, mas ele também escreveu Magic in Theory and Practice, um manual essencial sobre magia cerimonial. Sua revista, The Equinox, serviu como plataforma para suas ideias teosóficas e mágicas, consolidando sua posição como um líder espiritual e intelectual do ocultismo. O Livro da Lei é uma das obras centrais de Crowley, e nele ele descreve sua comunicação com Iwas, uma entidade que ele acreditava ser seu santo anjo guardião ou o mensageiro dos deuses. Iwas ditou o livro a Crowley durante um período de três dias no Cairo, em 1904. Este texto é fundamental para a filosofia de Telema, que proclama Faz o que tu queres há de ser o todo da lei. Crowley incorporou muitas deidades egípcias em seus ensinamentos e práticas. No Livro da Lei, ele menciona figuras como Nui, a deusa do céu, Hadith, o complemento masculino de Nui, e Rahur Kuit, uma forma do deus Horus. Esses deuses representavam aspectos fundamentais da cosmologia de Telema, e eram frequentemente invocados em seus rituais. Crowley foi coautor de The Goetheia, The Lesser Key of Solomon, um grimório medieval que lista 72 demônios que o rei Salomão supostamente invocou e controlou. Crowley forneceu comentários e instruções sobre como invocar e trabalhar com essas entidades, enfatizando a importância de entender a psicologia dos demônios e de manter controle durante os rituais. Crowley também integrou elementos da mitologia grega e da cabala judaica em seu sistema mágico. Ele via figuras como Pan, o deus grego da natureza selvagem, como representações da força vital indomável que ele buscava canalizar. Na cabala, ele utilizou a árvore da vida como uma estrutura para entender e explorar a relação entre o microcosmo e o macrocosmo. Crowley frequentemente se referia a si mesmo como a besta 666, uma figura do apocalipse cristão, e explorava a ideia de abraçar o que era considerado tabu ou herético. Ele também introduziu o conceito da Mulher Escarlate, uma parceira espiritual e mágica, que desempenhava um papel crucial em suas práticas rituais e que simbolizava a personificação do desejo e da liberdade espiritual. Em 1920, Crowley fundou a Abadia de Telema em Cefalu, na Sicília, como um centro espiritual dedicado à prática de Telema. Apesar de sua breve existência, a Abadia tornou-se um símbolo de sua filosofia de vida livre e exploratória. Ele também liderou a Ordo Temple Orientes, Otto, uma sociedade secreta com raízes maçônicas, que ele transformou em um veículo para disseminar os princípios de Telema. Sob sua liderança, a Otto cresceu em influência, atraindo seguidores de várias partes do mundo. Crowley era famoso por seus rituais controversos e por sua reputação de homem mais perverso do mundo. Histórias sobre seus rituais envolvendo drogas e invocações demoníacas perpetuaram seu mito como um feiticeiro sinistro. Aleister Crowley foi um praticante devoto de magia cerimonial e desenvolveu uma série de rituais e práticas que deixaram uma marca duradoura no ocultismo. Seus métodos combinavam antigas tradições esotéricas com suas próprias inovações, criando um sistema único de magia que ele chamava de Magique. Crowley acreditava que a magia era uma ciência e uma arte de causar mudanças de acordo com a vontade e sua prática era centrada em alcançar o verdadeiro potencial do ser humano. Um dos rituais mais famosos de Crowley foi o Ritual da Invocação de Choronzon. Durante uma expedição ao deserto do Saara, em 1909, Crowley e seu discípulo Victor Newberg realizaram um ritual para invocar Choronzon, uma entidade associada ao caos e à destruição. O ritual foi documentado em detalhes por Crowley e descreve um confronto mental e espiritual com a entidade, que testou sua resistência psíquica. Embora Crowley afirmasse ter triunfado sobre Choronzon, o ritual foi considerado perigoso e arriscado, destacando sua disposição para explorar os limites da experiência espiritual. Crowley também foi conhecido por seu uso de drogas e sexo como parte de suas práticas mágicas, acreditando que esses elementos poderiam ajudar a alcançar estados elevados de consciência. Ele utilizava drogas como rachixe, cocaína e heroína em seus rituais, procurando transcender os limites da percepção comum. Existem rumores e teorias de que Alistair Crowley teve algum contato com Sonia Green, esposa do famoso escritor de terror HP Lovecraft. Embora as evidências de um encontro direto sejam escassas, Sonia era uma figura ativa nos círculos literários e ocultistas de Nova York durante a década de 1920. E suas experiências podem ter se cruzado com as influências esotéricas de Crowley. Alguns teóricos sugerem que o estilo e a temática de Lovecraft podem ter sido indiretamente influenciados por ideias e conceitos populares nos círculos ocultistas que Sonia poderia ter frequentado. Embora Crowley e HP Lovecraft não tenham colaborado diretamente, alguns teóricos do ocultismo ligam a descrição de seres antigos e poderosos nas obras de Crowley a conceitos semelhantes na mitologia de Cthulhu de Lovecraft. Ambos exploraram a ideia de entidades cósmicas, além da compreensão humana. Embora Lovecraft o fizesse através da ficção, e Crowley por meio de práticas esotéricas. Alistair Crowley morreu em 1º de dezembro de 1947 em Hastings, Inglaterra. Até o fim, ele permaneceu uma figura polarizadora, amada por alguns e detestada por outros. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado continuou a influenciar a cultura popular, inspirando músicos como Led Zeppelin e David Bowie, além de servir como referência em filmes, literatura e ocultismo moderno. Mesmo após sua morte, a figura de Crowley persiste como um ícone cultural. Sua imagem é frequentemente associada a movimentos contraculturais e esotéricos. Além de sua influência direta no ocultismo, Crowley impactou a cultura popular de maneiras inesperadas. Na música, ele aparece na capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, além da óbvia Mr. Crowley de Ozzy Osbourne e da nossa, Sociedade Alternativa de Raul Seixas. Em 2008, foi lançado o filme Chemical Wedding, dirigido por Julian Doyle e escrito por ele e por Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, onde o espírito de Crowley é trazido ao mundo atual através de magia ritualística e realidade virtual. Chemical Wedding é uma experiência cinematográfica única que mistura elementos de horror, ficção científica e esoterismo. Para aqueles interessados na figura de Aleister Crowley e no misticismo, o filme oferece uma visão ficcional, mas provocante de como seu legado poderia reverberar no mundo moderno. A produção captura o espírito rebelde e enigmático de Crowley, convidando o espectador a refletir sobre os limites da ciência e do sobrenatural. Alistair Crowley permanece uma das figuras mais enigmáticas e influentes do ocultismo. Sua vida foi um constante desafio às normas, uma busca incessante por verdade e autoexpressão que ressoam até hoje. Ele foi mais do que um ocultista. Foi um arquétipo do místico moderno, cuja obra continua a inspirar e intrigar aqueles que ousam explorar os limites do desconhecido. Bom, se me permitem, gostaria de dissertar um pouco mais sobre o assunto. Crowley, sem sombra de dúvidas, foi controverso, ainda mais para a sua época. A teoria que diz que Sonia Green, esposa de Lovecraft, teve algum contato com Crowley, e suas doutrinas podem ser apenas especulação. Porém, as coincidências corroboram com muitos aspectos intrigantes que fazem certo sentido, pois reverberam na maneira como Lovecraft descrevia o caos no qual a sociedade se lançaria ao abraçar os ensinamentos dos antigos. O tempo seria fácil de reconhecer, pois por essa época, a humanidade já teria se tornado como os grandes antigos. Livres, selvagens, além do bem e do mal, ignorando leis e preceitos morais, com todo mundo gritando, matando e farreando em meio à feroz alegria. Então os antigos libertados ensinar-lhes iam novas formas de berrar e matar e farrear com alegria desenfreada. E toda a terra se inflamaria num holocausto de êxtase e liberdade. O medo de Lovecraft, com a ruptura da moral de seu tempo, pode ter sido disparado, talvez, pelo comportamento subversivo de Crowley e do contexto em que o conteúdo do livro da lei seria hipoteticamente absorvido pelo escritor, imaginando, talvez, o impacto que as ideias do homem mais perverso do mundo pudesse causar na sociedade. E você, sabia quem era o Mr. Crowley? Escreva nos comentários. Adoraria debater. Se gostou do nosso conteúdo, peço com carinho que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre. E muito obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí